Olha quem tá aqui, ô ô ô rapaz, ô rapaz, senta aí, senta aí que eu vou ser um bom danizado saindo aí Bom dia meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo Vocês viram aí mano, eu não tô, podem ver na verdade que eu não tô num lugar que não é o meu quarto Não tô no meu quarto, eu estou no quarto da frente ó Aqui é meu quartinho onde eu gravo E aqui rapaziada, é o setup da minha namorada Bartô, eu falei pra vocês sentarem no começo do vídeo E mano, eu estou aqui num lugar diferente pra ver se eu consigo me adaptar, tá ligado? E eu vou mostrar agora pra vocês como que é o setupzinho dela A gente tem um Corsair K70 aqui, bonitão, brancão, delícius A gente tem aqui um Bank 144Hz, um XL2411 que era meu, aí eu acabei passando pra ela Tem um monitor secundário que tá passando até o vídeo ali que a gente fez, da LG Basicão Aqui temos um mouse da Razer Quartz, o Basilisk, que é muito bonito Ele tem esse botão aqui do lado ó, que ela gosta pra caramba Eu acho que foi uma boa aquisição pra ela por causa disso, porque ela gosta pra caramba Aqui embaixo ele bonitinho Temos aqui um Razer Siren X, que é muito bom Você gostou do microfone amor? Sim Do mouse também né? Uhum Muito bom E a gente colocou o fone também Eu acho que de tudo que ela menos gostou foi o fone Porque ela gostou mais do meu, porque é mais confortável, não é verdade? Não, eu gostei do fone, ele é muito bom Mas o do João é maior, daí você abraça mais a orelha Mas o meu tá ótimo Aí ele tem o microfone aqui ó, pá, bonitão Tudo em cinza e rosa rapaziada, bem bonito Tem esse braço mecânicozinho, que talvez eu acho que eu pinto pra branco Será que pintar branco fica bonitão né? Acho que sim Eu não sei ainda, mas eu vou ver Vocês podem comentar aí, dar ideias, dar sugestões, se eu devo ou não devo pintar Esse aqui é o meu computador antigo, que eu falei pra vocês que eu não ia me desfazer Eu iria utilizar, estou utilizando, minha namorada está utilizando Ela tem um canal de Minecraft, link aí na descrição pra quem não acompanha As configurações dele é um i7, eu troquei agora É um i7, 8700K, bom pra caramba Uma GTX 1070, 16GB de RAM, tem uns SSDs ali, enfim O mousepad é um Firefly da Razer E esse aqui é o setupzinho, mano, muito show Agora a gente vai testar Eu vou abrir aqui, jogar o Fortnite, enfim E vocês vão ver, tudo da hora Então, fiquem ligados Zerdinha, já estou no setup aqui da Laura E lembrando que toda vez que você for fazer uma compra no seu Fortnite Não se esqueça de vir aqui em Apoie o Criador E escrever Joãozinho, tudo maiúsculo, com zero no final, no lugar do work Cara, em aceitar e selecionar o item que tu quer comprar Comprar, apoiando o Joãozinho Tira aquela foto e me marca lá no meu Instagram Que você logo, logo vai estar participando de algumas certezas Algumas coisas muito loucas, fechou? E, mano, estou doido pra testar esse setup Então, isso, ó, bora Vamos lá, rapaziada Do YouTube Por que você está melhor que essa cara? Acordei até os dog Gente, a Laurinha está ali assistindo Eu vou jogar esse setup O best of setup in the world In the cup Now Boa pique Gente, esse seu setupzinho da Laura Amor, está sujo teu mouse, tá? Seu teclado Não tenho coisa boa Ah, você não queria? Anel, quero rosa Por isso que não é freio Por isso que não é sujeiro Limpei sim Sei que não vê Ah, aqui eu não limpei, não Mas lá na outra casa eu limpei Faz um ano O cara estava de zucca, mano Como assim, velho? Mas tomei um tiro de zucca no pé e não morri The Fortnite The best game Indonésia Mas, enfim, rapaziadinha Setupzinho da Laura Mano, é um setup que eu gosto, tá ligado? É, a gente brinca Tipo, o teclado dela era pra ser rosa Mas estava muito caro Muito caro mesmo E aí a gente acabou pegando esse aqui Ele já é um preço mais alto Só que Mano, não é igual o rosa Que estava, tipo Mano, mil e poucos contos Se a gente for Pra fora e tal Pra algum lugar Que compensa comprar A gente vai comprar E aí a gente troca Nossa, achei que eu ia morrer Pro parceiro off skin, mano Isso aí eu passei mal, hein Quase morri pro trutar 5 aqui Mas, enfim, rapaziadinha O negócio aqui Tá brabo Fica de rocket, não Vou ficar de Snip Não tem nem shield, tio Mais de buenas Ah, velho Mano, acho que eu estou um pouco exposto Queria achar um shield, velho Opa Opa Agora Agora tá da hora O maluco lá Não teve a audácia De vir pra cima Não, não teve a coragem Vou continuar luteando O maluco não quis vir pra cá Isso aqui tem muito baú Isso, mano O efeito dessa picareta Quebrando as coisas É muito louco O cara tá aqui Como é que eu não acertei Red Já foi Bye, bye Tem outro maluco ali Ai, ai Triste dia pra esses caras E aí, parça Você não me atirou aquela vez? Você não me atirou aquela hora? Você não me viu passando? Você não quis fazer graça comigo? Agora chora, maninho Não, agora o negócio tá bonito Agora tá a pampa Enfim, rapaziadinha O negócio é o seguinte Setupzinho da Laura Mousezinho tudo rosa Na verdade A única coisa que tá branca mesmo É o teclado O mousepad dela Tá ainda numa cor Tipo É Que Eu 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 acho que ela não se incomoda Tanto igual eu, né amor? Mas eu me incomodo Um pouquinho, tá ligado? Eu gosto de montar Um setup da hora Gosto de montar Um setup bonito Porque querendo ou não Esse aqui também é um setup meu É Então, tipo Tem o meu computador Que ele já tá branco Os dois monitores tão pretos Mas eu penso em pintar Não sei se é uma boa ideia Talvez tinha que ser uma tinta que Resista um pouco a calor Porque os monitores eles esquentam E também tinha que ver Se precisa lixar O que que precisa fazer Então Quem manja aí Dá essa moral Comenta aí embaixo Mas, mano Particularmente, velho Muito bonito O setup rosa É a linha Quartz Da Razer É Tudo rosa Tem o headset O microfone O mouse O teclado E também o mousepad E assim Estão com os preços Um pouco altos Mas, mano É o preço a se pagar Tá ligado Mas, pra mim No momento Não dá Pra pagar O mouse Do teclado da Laura A gente já comprou Nesse intuito Tipo, pra pagar Um pouco mais barato Porque É Tipo assim Pra gente não compensar Vai pegar o outro Porque tava num preço bem alto Talvez se a gente for pra fora Em algum momento A gente compre ele Não sei É For pro Paraguai Ou mesmo Pros Estados Unidos Aí a gente pode ver E talvez comprar, né amor Mas, por enquanto Acho que a gente vai manter Mesmo nessa configuração Até porque Eu sempre gosto De ter um teclado E um mouse É Sobrando Porque Como eu trabalho Com vídeo Trabalho com Essas coisas Eu preciso sempre Ter um em casa E as vezes Faltar, mano Não é uma boa opção Bom Uma das características Do mouse da Laura Que eu tenho pra falar É que ele tem Esse botãozinho Aqui no lado Ele não é um botão Tipo assim Ele não tem Uma configuração Pra ele Eu tive que copiar De um outro lugar Então eu copiei Do botãozinho Da frente Aqui, ó Não sei se vocês estão vendo Aqui, ó E Ele é tipo Uma opção Pra você Deixa eu rodar Esse daqui Pelo menos Eu curo aqui E desse ponto Pra frente Eu saio com 80 e pouco 80 e pouco De vida Chego lá Mas Vambora Então É É um setup Bonito É um setup Que me agrada Acho que talvez Mais pra frente A gente talvez Tem que trocar A mesa Porque a mesa É uma mesa Provisória Entre aspas É uma mesa boa Só que ela é uma mesa Pra jardim Então ela é tipo É mais Plástica Como a gente usa Braços Usa coisa pesada Em cima A todo momento Ela meio que Tá dando uma cedida Tá cedendo um pouco Mas Hã? É, ela tá ficando Torta Então talvez Seja uma coisa Que posteriormente A gente tem Que Eu acho Que tem um cara Aqui, velho Ops Nossa, gente Eu não tô conseguindo Acertar nada Aqui Ah Ele caiu na minha trap Ok Nossa Que que Uma estchonga Obrigado Ele caiu na minha trap Mano Ah, já que eu tô De P90 Acho que eu vou Acho que eu vou pegar A pump mesmo Mas Velho Tá muito show É O mousepad Que ela tá usando É um Firefly É Esse mouse Eu ganhei De patrocínio Da Razer É Na verdade A maioria das coisas Que eu tenho No meu setup É tudo tipo assim De patrocínio Parceria É Etc Ah Só o microfone Que não Que tipo Eu comprei Tá ligado É Mas eu já Eu já Eu já tinha ganhado O microfone Da Razer Eu só não quis Continuar com ele Porque Eu sempre sonhei Em ter o microfone Que eu tinha lá É Então eu acabei comprando É Aquele microfone Que é um ElectroVoyce R20 Aquele cara Mas de resto Acho que De tudo É O mouse e o teclado O mouse O mousepad E o fone Foi da HyperX De quando Eu fazia parte da FURIA Uma organização de esporte Espero que vocês Deixem É Foi da FURIA Inclusive Muito obrigado FURIA Tamo junto Vocês não aguentem o coração E o carinha Só tomando o coco Deixem O maluco Tá passando Por aqui Não tô no meu setup Ai velho Mano Eu me troco Em todos Botão Mano Ah velho Pode parecer Que Que não é Mano Mas É diferente Tá ligado É É um negócio Que você não tá Acostumado Mano Ah eu acho Que deu bom Tio A gente pegou Algumas kills Eu morri por muita besteira Tá ligado Esse cara aqui Tava me enchendo O saco Mano Sei lá Mano Pode parecer Choro da minha parte Falar isso Mas parece que tem um delay No click As vezes tipo assim Eu mudo alguma coisa Não sei Mas não sei Não sei Pra mim tá diferente Tá ligado Muita gente começa a falar Que é choro Que não sei o que Mas é diferente É um setup novo É um setup que eu nunca tinha jogado E velho Gostei Gostei bastante Como eu falei Compraria Pra mim Só tem algumas coisas Que tem que mudar Mas mano Tá aí Vídeo Um pouco diferente Se vocês gostam Desse estilo de vídeo Já comentem Embaixo Fechou E rapaziadinha É isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu É nóis Tchau Tchau Tchau